Prepare-se, porque eles estão chegando com o maior cartaz. Vem aí o Cinema 2004. Você vai curtir a paixão arrasadora de Nicole Kidman, Ewan McGregor em Moulin Rouge, Amor em Vermelho. Julia Roberts, Brad Pitt, juntos em A Mexicana. De Steven Spielberg, AI, Inteligência Artificial. Mark Wahlberg, Numa Alucinante Viagem, Planeta dos Macacos. E vamos encarar junto com Sam Neill, as grandes emoções de Jurassic Park 3. Tem Jean-Claude Van Damme arrepiando em Agente Biológico e no eletrizante Inferno. Anthony Hopkins, Julianne Moore, Ray Liotta em Hannibal. Michael Douglas em Refém do Silêncio. Mel Gibson, Helen Hunt, Do que as Mulheres Gostam. John Cusack, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Os Queridinhos da América. E Nicole Kidman, no Surpreendente, Os Outros. A gente se vê nos sucessos do cinema nacional. Tem Rodrigo Santoro no premiado Bicho de Sete Cabeças. Malu Mader, Fábio Assunção, Suspense e Mistério em Beline e a Esfinge. Giovanna Antonelli, Reinaldo Giannichini em Avas Saladoras. Você vai viajar pelas emoções de Copacabana com Marco Nanini. E se divertir com a nossa rainha em Xuxa, Popstar e Xuxa e os Duendes. E agora, garotas, vamos bater asas. A animação tá garantida com A Fuga das Galinhas. E as fantásticas aventuras de Shrek. Tem suspense e muita ação em Velozes e Furiosos. Armadilha Internacional. Falcão Negro em Perigo. Você vai morrer de rir com Todo Mundo em Pânico 2. Martin Lawrence é a maior comédia bancando a Vovó Zona. Eddie Murphy solta os bichos em Doutor do Liro 2. Tem Ben Stiller e Robert De Niro entrando numa fria. A agitada galera de American Pie 2. A segunda vez é ainda melhor. E Brandon Fraser numa super produção de Arrepiar. Você não perde por esperar o retorno da múmia. E dia 12, na estreia de Tela Quente 2004. Tom Hanks está cercado de emoções e perigos em Náufrago. Cinema 2004.